Seguiu a aproveitar muito bem, olha o segundo gol do América! Marcelo Toscano de novo! Gol do América! Logo aos seis minutos do segundo tempo, o América passa à frente outra vez do placar para a festa do torcedor americano em todo o Brasil! Lançamento do Rodrigo Souza, que já tinha feito o cruzamento para o primeiro gol. O Valber se livrou da marcação, passe perfeito para o Marcelo Toscano em posição legal. Ele só empurrou a bola para o fundo do gol. O América faz dois a um para cima do Criciúma. O Coelho volta a ficar neste momento a um ponto do G4. Cruzamento de Valber, gol de Marcelo Toscano, dois gols dele no jogo, camisa 11 do Coelho. Acho que vale perguntar para o Marcelo Toscano se ele já tinha feito um gol tão fácil assim na carreira dele.